Olá, saudações de Netpebáticas, sempre tão bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube. Estamos aqui porque a Intel lançou uma nova promoção para combater o avanço do terreno face aos processadores da Intel da AMD, Ryzen. Portanto, temos aí uma competição, nada amigável, os processadores estão a sair muito mais da outra do que da Intel, e então eles vão vir então aliar-se a iBigGames, e lançarem então um bundle gratuito para quem tiver processadores da 9ª geração da Intel. Portanto, o que é que acontece? Para recebermos este pack que está aqui, o Supply Squadron, que inclui então um asa delta, ou seja, um glider, uma picarita, e esta skin, 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 é skin, como dizem os brasileiros, e não é que eu sou porque eu estou ouvindo isso. Vocês têm que ir ao site da Intel. Bem, não é o site da Intel, é o site de software da Intel, portanto, está aí, eu vou mostrar agora, vou só aqui tirar a imagem, portanto, é este site, softwareoffer.intel.com.br Portanto, é a pack de software advanced program da Intel. Portanto, tens de criar uma conta, ok, nestes dados. E o que é que acontece? Depois vemos aqui a Redeem Offer. Do you have a Master Key? Não, não temos Master Key, porque a Master Key é aquela chave que nos dão quando nós compramos um processador novo, e que vem nas lojas que estão atribuídas como parceiros desta promoção oficialmente, entra a conta chave e tu medes como se fosse um corecta, ou seja, não temos. Infelizmente, não temos. Isto é um bocadinho lento porque há muita gente a sair. Lembra-se que a Intel fez isto. Há muitos processadores da Intel para vender, não é? Montes deles. Imagina que 350 milhões de jogadores ativos faziam, por exemplo, ou pelo menos 10 milhões faziam a compra de Intel. Quero que nós vamos aqui ao Perks Cage Benification. Not Listed, temos Not Listed, Curry Spacey World ou Medimark. Portanto, a Medimark é uma parceira oficial desta promoção. Temos também os Curry Spacey World, portanto, a parte dos armazéns, e temos lojas não listadas, portanto, é aqui que nós vamos meter. Ora bem, o meu acessarão e set, e o meu acessarão está aqui, não é? Portanto, este é 9ª e 10ª geração. Pá, eu vou meter, até tenho aqui, até sempre, não é? Eu vou meter aqui 1ª 900 e coisa. Pá, assim, mudeste, não é? Xiii, só conseguimos enganar a máquina. Vamos meter, continue, não é? Oh, temos aqui, Bónus Promotion, Intel Software Bónus Band-on, e por que eles deixe? Estamos, então, no dia 2. Portanto, esta promoção começa no dia 2 de Novembro de 2020, e termina no dia 30 de Março de 2021. Último dia para redimizar este código, para aceitar-se esta oferta da Intel, será no dia 31 de Março de 2021. Portanto, Promotion de Tales, temos aqui todos os SKUs que estão abrangidos por esta promoção, portanto, basicamente é 9ª e 10ª geração, ok? Alguns da 11ª. Portanto, temos aqui já um vasto leque de possibilidades, saberás, se compraste um computador recente com um processador da Intel, saberás que está apto a aceitar esta promoção. Depois vamos meter, continue, yeah! Vamos conseguir-me scan, pá! Vamos conseguir-me scan, é? Poupou, metemos aqui, temos isto tudo para baixo, aqui, metemos aqui, yes! Metemos download and scan, e o que é que ele vai fazer? Porquê? Se estavas a pensar que ias enganar a máquina, estás muito enganado! Porquê? Porque ele vai descarregar um próprio software da Intel para fazer um scan ao teu computador, para ver se realmente tens um processador que é válido para esta promoção. Portanto, vamos ter que fazer isto, senão isto não avança. Portanto, agora vai puxar uma aplicação... Ai... Era tão bom conseguir isto, mas não... Será que o meu conceito está a dar? Eu não vi o lote, mas certamente não vai dar. E o que é que eu vou fazer? Ser uma skin de raro de Fortnite! Porquê é que tem uma skin de raro, um bundle! E eu que tenho todos os bundles! Como é que eu vou conseguir isto? Como é que eu vou conseguir esta skin? Oh my god! Ok, então vamos descarcar aqui um feixeiro, não é? Ohhhh! Já fizemos o scan do feixeiro, portanto nós fazendo aqui o scan, que ele vai dizer aqui uma coisa para vós. Data Green Complete! E o que é que me resulta? Ele vai dizer que temos então, Intel Core i7! 6G! 1.700K para CPU! 4.000 GHz! Ou seja, o teu aparelho, o teu device, o teu item scanado, não é um item elegível, não tem os requerimentos suficientes para esta promoção. Não, por favor... Não dá! E agora pessoal? E agora pá? E agora? Alguém tem amigos? Alguém tem isto que eu possa emprestar a conta? Atenção! Ao que eu acabei de dizer! Há muita gente aí que tem as processadores, e basicamente tu podes fazer isto em qualquer computador que tenhas processador, uma única vez, mas para isso pessoal, eles vão pedir a conta da Epic! Porque se tiveres o device elegível, não é? Se tiveres o processador que eles querem, ele vai te fazer logar na conta da Epic Games, que é para adicionar então os itens para a tua conta da Epic Games, e estar então a juntar as contas, a associar as contas de Intel com a da Epic Games. E assim conseguires então redimir a tua skin, tal como aconteceu com a skin da Nvidia, vais ter então os itens à espera. Portanto, se não tens nenhum dos processadores, vai-te aparecer esta mensagem. Se tens, basicamente vais avançar, meter a tua conta da Epic Games, e vais resgatar na boa... Às vezes dá erro, porque são muitas pessoas agora a resgatar esta cena, não é? Mas vai dar erro, mas possivelmente terás então depois a skin no teu inventário. Eu, como por exemplo não tenho, se calhar, o que é que eu vou fazer? Vou tentar encontrar um computador de alguém que eu conheça de confiança, que me possibilite essa opção de conseguir a skin para mim. Entretanto, não há skin para ninguém, não é? Portanto, fazer atenção ao schema, ok? Há muita pessoa a dizer que tem este ex-pressador, e apaixa-me os teus dados da tua conta, e depois fica com as contas porque alteram as passwords. as passwords. E atenção, ativem sempre, se fizerem isso, ativem sempre a segurança em dois passos, porque é excelente para estes tipos de situações. Porque eu já sei, vocês querem a skin, e depois não tem o processador, e depois já vão pedir a outras pessoas, tal como eu vou fazer, tal como eu vou fazer, porque pronto, comprar um processador destes, não é? Portanto, eu até vou pedir a uma pessoa que trabalha na Switch Technology, e vocês conhecem esta Switch Technology, porquê? Porque eu fui lá que comprei a cadeira, este site maravilhoso, que tem lojas para o lado de Coimbra, pá, é uma loja super, super, super fantástica e super acessível, não é? pá, tem montes de promoções, etc. Temos agora aqui também já a parte da Black Friday, telemóveis, consolas, etc. pá, tem aqui muita coisa, verifiquem este site, não perdem nada por isso, e basicamente temos aqui Switch, que é em zona, uau, é em zona, temos aqui PCs preparados para decorrer-te, CS, Fortnite, PUBG, GTA, os jogos mais badalados do momento, todos que vão sair ainda, completados e contram atacados aqueles lançamentos de consoles de nova geração com um poder gráfico espetacular no teu PC, etc. Porque os jogos da nova geração também irão sair no PC, mas estarão mais cedo, portanto, temos aqui muitas opções, e Black Friday continua aqui também, em grande destaque já com alguns artigos em destaque e em promoção. Portanto, se ainda não conhece a Switch technology, supostamente será, então, alguém daqui que me poderá, então, lhe ajudar a fazer este resgate da skin. Portanto, agradeço-te já do coração. Este é então o vídeo em que tu podes resgatar esta skin, muito fixe. Portanto, Swash Squadron, o esquadrão Swash Aquático, como que eu lhe chamar, não é? E temos então aí uma promoção da Intel para fazer face, ou fazer frente ao avanço e à grande distribuição que tem a AMD em torno dos processadores, nomeadamente nos dias de hoje, não é? Portanto, é isso. Ai... Pronto. E eu não tenho uma skin... Bem, o vídeo é este. Está feito, portanto, de 2 de Novembro a 30 de Março, desde que tu consigas então o processador, ou a iniciada do Konda 3, então, esta skin. Eu vou tentar resgatá-la. Quando tiverem resgatado esta skin, irei também colocar gameplay da mesma, e vídeo sobre ela. Eu sou o Neto, espero que esteja tudo bem contigo. Neto Web is off. Arrasa!